Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começou mais um vídeo aqui no nosso canal, mostrando aí mais um dia de plantio, né? Continuação dos vídeos que eu tô fazendo de plantio de suculentas, né? Aí tem essa vasilha atrás, mais umas soltas, tem outra vasilha do lado, enfim, tem um monte de suculenta, cactos e outras plantinhas pra tá replantando. E a terra que a gente usa, né? Terra misturada com areia, carvão, casca de ovo triturada. Os adubos é o simples composto, com as bolinhas coloridas, granuladas. O forte plantio, né? Que a gente tá usando também, que é esse pote que eu mostrei no início pra vocês. Calcário, né? Na terra também, pra não deixar da minhoca, né? Essas coisas assim. E isso aí, eu vou mostrando pra vocês, né? Nosso plantio. Desde já, vai deixando seu like, inscrevendo no canal, ativando o sininho, pra não perder nenhuma notificação. Os potes que a gente usa, a maioria é pote 11, pote 6 pras pequenininhas, pote 14, pote 15 de 1 litro, e as cuia 21. Geralmente a gente é o que mais se usa. E pras folhares são os vasos grandes, né? Que a gente usa bastante. E os vasinhos, aí se vocês verem que tiver chuja, porque agora plantando a gente deixa, usa eles, reutiliza, né? Tem eles, chujo, tem eles novo também, né? Mas aí quando a gente leva pra área da venda, a gente limpa todos, coloca na bandeja e organiza lá na frente, tá bom, gente? Também vou falar um pouquinho, né? Sobre plantas pra dentro de casa. Seis opções que tem pra... que a gente tá colocando na nossa casa, né? Tem a opção das amiocuca, palmeira ráfia, as samambaias, palmeiras, pacová, cróton pretra, entre outras plantas, né? E siga a gente pra sempre que tá aí com mais dicas, né? Deixando o like, inscrevendo no canal, ativando esse vinho, pra não perder nenhuma notificação. Entenda os benefícios de ter plantas em casa. As plantas deixam o ambiente da nossa casa muito mais aconchegante, mas além da beleza, elas possuem efeitos terapêuticos na nossa saúde. Elas são ricas em nutrientes essenciais que podem ajudar a manter o corpo saudável. Contém antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e podem prevenir o envelhecimento precoce. Algumas possuem composto que podem ajudar na redução da inflamação e na prevenção de doenças crônicas. E também tem prioridades calmantes que podem ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. E além, né, de elas deixarem, enfeitarem, né, nossa casa, né? Nossa varanda, nosso quintal, nosso jardim, né? Plantas pra dentro de casa, né? Igual tem muita gente que coloca as amiocuca dentro de casa, palmeira ráfia, né? Samambaias, enfim, né? Qualquer tipo de plantinha que colocarmos na nossa casa, né, já enfeita. É igual as violetas mesmo, a maioria coloca em cima das mesas, né? Na sala, nas cozinhas, né? Tem gente que coloca a planta no banheiro. Enfim, a gente coloca onde a gente achar que a planta fica agradável, né? Que ela sinta bem também, né? No local que a gente colocar ela, né? Que tem plantas que não se adaptam fácil, né, gente? Em qualquer lugar. Plantas de sombra, tem de meia sombra, tem as de sol, enfim. É isso aí, né? O bate-papo hoje, né? Plantando e falando, conversando sobre alguns assuntos, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Compartilha o vídeo pra geral. De vez em quando a gente vai estar aqui sempre, né? Fazendo os videozinhos assim, plantando e falando sobre algum assunto, né? Sobre cuidados de plantas. E é isso aí, que Deus abençoe cada um de vocês.